E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jorge Camargo, professor do Instituto de Bateria Big Drummer. Siga-me no Instagram, Big Drummer Oficial, e no Facebook. Hoje eu vou falar um assunto que tem lá no meu método, é a drumming bass, na parte drumming bass, ok? Olha lá. 1, E2, E3, E1, E2, E1, E4, E1, E2, E1, 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 E2, E1, E1. O grande lance desse ritmo é o seguinte, eu puxei a caixa da cabeça do 4 pro E do 3, e o rumbo final tá no E do 4. E aí emenda com início, então fica aqui, ó. Está vendo? Seria como se fosse esse ritmo aqui, ó. Só que aí eu puxei a caixa da cabeça do 4 pro E do 3 e deixei, acrescentei um bumbo no final do quarto, ó, ó, vamos lá, tá vendo? Eu botei o ritmo mais parecido que tem anteriormente, lá no início do meu método, é esse aqui, tá vendo? Como se fosse esse. Só que aí o que eu fiz? Eu puxo só a caixa da cabeça do 4 pro E do 3, ó. 1, E, 2, E, 3, 4, E, 1, tá vendo? É isso aí, galera, muito obrigado, até a próxima. Se quiser falar comigo é só ligar, 61984142294. Obrigado, até a próxima, valeu!